Olá! Olá! Aqui nós temos... Você vende... Cases para o iPhone? Aqui está todo mundo reunido. Aqui eles vendem capinhas para celular, para iPhone especialmente. E olha o nenenzinho aqui! Olha o nenenzinho! O baby! Olha só que bonitinho! Muito bom! Obrigado! Tchau! Esse aqui é o segundo vídeo dessa nossa exploração aqui por esse centro comercial de celulares de mobilidade iPad, iPhone Nós estávamos agora no segundo andar Vamos agora para o terceiro Olha só a quantidade de anúncios Lojinhas, tudo! Impressionante! É toda uma cultura que se criou em cima da questão da mobilidade Aqui é... Nesse cantinho aqui se estacionam os carrinhos de neném As mães estão trabalhando aí também Isso aqui é uma lojinha Isso aqui é uma lojinha onde eles fazem os conceitos Hello! Hello! Aqui são jovens que sabem eles sabem fazer o reparo do celular e conseguem... Tinha um rapaz aqui que estava trocando um display quebrado todo rachado o garoto foi, abriu, tirou tudo como se você vê ele trabalhando dá a impressão que ele faz isso 50 vezes por dia porque ele desmonta aquele iPhone quase sem enxergar sem enrolar E todos muito simpáticos Ah sim, aqui eles estão vendendo como se fossem planos pré pagos para celular Cada envelopezinho desse é um número que você tem Pode ser pré-pago, pode ter internet, pode não ter Esse aqui é... O chip que eu comprei é dessa firma É da... China Unicom Não foi nessa loja aqui, foi numa loja de rua Mas certamente aqui eu teria conseguido um preço bem mais em conta O difícil aqui é se comunicar, é claro porque raras pessoas falam inglês Hello! Aqui! Aqui você vai Aqui eles vendem suprimentos também fones de ouvido, acessórios, fones Bye bye! Tá aqui, essa já é uma loja mais elaborada com letreiros luminosos Cada lojinha tem o seu site na internet www.aa7a.cn Eles pegam os nomes curtinhos Aqui ó Os nomes curtinhos que conseguem um domínio.com Cada lojinha desse tem um... O seu domínio na internet com um nome curtinho É essa por exemplo Essa é... www.pc168.com Bom dia, minha senhora Bom dia, meu senhor Eles vendem aqui os aparelhos Mas aqui parece que o negócio é sério Deve ser aparelho contrabandeado Não parece ser coisa falsa não Ah, ok Oh Oh Obrigado